Olá, começamos então o capítulo 3. Esse capítulo aborda a questão referente à declaração de variáveis. O C18, o microchip, espalhiza os seguintes tipos de variáveis. Mas sabe o que é uma variável? Uma variável é uma região da memória que consegue armazenar um valor de uma maneira volátil, ou seja, eles armazenam aquela informação enquanto há energia no microcontrolador. Quando essa energia é retirada, o dado é perdido. E nós temos diversos tipos de dados disponíveis no C18, como o tipo de dado char. É um tipo de dado que ocupa 1 byte na memória RAM e tem a faixa de menos 128 a 127. Essa é a faixa que ele consegue armazenar valores. E temos o tipo de dado unsigned char. É um tipo de dado que também ocupa 1 byte e consegue armazenar valores na faixa 0 a 255. Temos o tipo de dado int. O tipo de dado int, ele ocupa 2 bytes e armazena valores de menos 32.768 a 32.717. Ou seja, para ele armazenar maior valor, ele tem mais região de memória, nesse caso 2 bytes. O unsigned int vai de 0 a 65535. Note que tudo que tem unsigned na frente é sem sinal, é só a parte positiva. O tipo de dado float, o float ocupa 4 bytes na memória e tem essa região aqui que ele consegue armazenar. A diferença do float, por instante, é que os outros variáveis como int, char, são variáveis inteiras. Ele não consegue mais na casa decimal. Já é o tipo de dado float que consegue. Como é que ela é uma variável no C18? Aqui na linguagem C. Você vai editar o nome da variável, por exemplo, char. e o identificador dela, ou seja, como ela vai ser identificada na memória. Por exemplo, eu vou colocar aqui idade. Ou seja, nós criamos uma variável chamada idade, que consegue mais dar valor de menos 128 a 127. Mas observem, a gente poderia melhorar isso aqui, colocando o tipo unsigned int, char, já que não há idade negativa. Então, sempre procure usar o tipo de dado mais adequado para a sua aplicação. No caso da idade, como não há idade negativa, nós podemos declarar a variável tipo unsigned int, char. Sendo assim, ela consegue mais dar valor de 0 a 255. Para atribuir um valor variável, eu digito o nome da variável e atribuo um valor a ela, por exemplo, 34. Está dentro da região que ela consegue armazenar. Note que, se eu fizer isso aqui, idade igual a 300, não haverá erro de compreensão. O computador vai compilar. Isso aqui vai armazenar o valor complementar de 255 na memória. Ou seja, ao invés de guardar o máximo, é 0 a 255. Então, ele vai armazenar o complemento entre 255 e 300. Então, vai dar um erro de lógica no seu programa. Então, sempre procure também atentar isso. Quais são os valores máximos que a variável pode assumir para não declarar o tipo de dado correto. Feito isso, feita a declaração da variável, basta atribuir o valor a ela. A atribuição, conforme a apostila explica, pode ser feita da seguinte forma. Eu posso atribuir o valor de maneira decimal, como eu estou fazendo aqui, idade igual a 100. Tem que ser ainda na base 10. Idade igual a 34, na base 10 também. No entanto, eu posso atribuir o valor em outras bases. Por exemplo, 0x10. O que foi feito aqui? Eu atribui 10 no formato hexadecimal à variabilidade. Lembrando que 10 em hexadecimal é igual a 16 em decimal. Então, eu posso atribuir o valor a variável em outras bases, não necessariamente a base decimal, a base 10. No caso aqui, nós estamos usando a base hexadecimal. Eu também posso atribuir o valor em base binária. É só colocar o 0b na frente e depois colocar a sequência de 1 e 0. Dessa forma, eu também posso atribuir o valor na base binária. Então, uma variável pode ser valor em outras bases também, que não seja decimal. No caso, a base binária e a base hexadecimal foram sentadas. Mas também há a base octal, que a gente tipicamente não utiliza. E o carácter. O carácter é o tipo ASCII. Então, eu posso fazer isso aqui. Idade igual a A em ASCII. Ou seja, se a gente for verificar a tabela ASCII, a gente vai notar que o A minúsculo tem um valor. Se eu não me engano, 97. Então, eu estou atribuindo o conteúdo ASCII de A à variável idade. No caso, comparando com a tabela ASCII, o A minúsculo, se eu não me engano, é 97. O A maiúsculo, eu sei que é 65, com certeza. Ou seja, o A maiúsculo vai em 65 na tabela ASCII. Ou seja, eu estou atribuindo 65 à variável idade. Bom, senhores, então, esse capítulo, o capítulo 3, é um capítulo rápido. É um capítulo que mostra só as variáveis, os tipos de dados de variáveis que o compilador, que a linguagem C suporta, assim como o C18. Peço, senhores, que revise e foi apresentado, façam testes para que possamos prosseguir o nosso treinamento. Se inscreva no canal.